Igor Camargo desabafa sobre o desprezo dado por seu pai Zezé de Camargo. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Zezé, praticamente quando já estava com o Igor, quando o Igor nasceu, Zezé já não estava com um bom relacionamento com Zilu, como ele mesmo disse que pulava cerca à vontade, que passava o rodo e se o Igor hoje está com 28 anos e Zezé tem de relacionamento com Graciele desde o tempo de amante, seus 20, 21 anos. Ou seja, Igor era uma criança ainda quando Zezé preferia estar na rua com um amante, caindo no mundo com o amante, do que estar ao lado dos seus filhos. Então, os outros já tinham um pouquinho mais de consciência, mas ele como menino, sempre que o menino quer ter o pai como referência, referência que ele tinha foi quando ele começou a ouvir e a entender as coisas, que o pai tinha um amante que estava prestes a querendo manter um relacionamento duplo, mas que as brigas estavam constantes. Então, isso tudo interferiu na vida do menino, dele ser hoje uma pessoa mais afastada, uma pessoa mais trancada, não é? E, na verdade, os filhos só tiveram mais apoio de Zezé quando o Zilu estava nos Estados Unidos, que não podia vir para cá, porque agora que ela tem o grincar, ela está lado a lado com os seus filhos, é como se fosse a galinhazinha e os seus pintinhos, não é? Porque Zezé vive a vida envolvida com Graciele, a destruidora de lá, e que continua destruindo, que por ela os filhos estariam cada vez mais, como estão, cada vez mais afastados do pai. Ela se imagina casada, casada não, vivendo, que é noiva, né? A noiva eterna, com um relacionamento como se fosse uma pessoa solteira. Deixa aí o comentário de vocês.